Salve rapaziada, aí saiu a nova beta do Battlefield Mobile É um jogo aí que eu tô esperando pra caramba, que eu boto muita fé nesse game pra no futuro De repente ano que vem, ou daqui uns 5 anos Porque francamente, cara, essas duas betas que eles lançaram, cara, me dá vergonha Eu gostaria de falar assim pra quem tá envolvido com o desenvolvimento Cara, para 5 minutinhos, bota a mão na consciência A gente não tá em 2015 De repente se vocês mostrassem esse jogo em 2015 Pra eu jogar no meu Galaxy Pocket Y Porra, eu ia achar pica Mas pelo amor de Deus, galera A gente tem jogos aí de 2019 Que é o PUBG Mobile muito melhor COD de 2000... Quer dizer, PUBG de 2018, né? COD de 2019 Cara, são jogos aí de anos atrás que são muito superiores A gente tem o Apex chegando aí absurdamente com uma qualidade nunca antes vista E vocês lançam uma beta desse jeito Tá depreciando o produto de vocês, cara Eu joguei a primeira beta, galera Essa segunda aqui, eu me recuso a baixar esse jogo Porque visualmente está a mesma coisa Eu não vou ter... Então, tipo, já que visualmente está a mesma coisa Não adicionaram nenhum mapa novo, nenhum modo novo Não vale nem a pena entrar pra testar as mecânicas, né? Na beta anterior, eu joguei Cara, muito ruim Um jogo muito lento Recuo... Bizarro Uma movimentação muito estranha É um jogo que está muito cru O jogo está no início ainda Não precisa, cara Eu acho que esses tipos de beta Você tem que deixar ela guardada Pra equipe testar Eu não sei se foi alguém que vazou esse APK E está liberado aí pra geral baixar Eu não sei, cara Porque, aparentemente Visualmente, é exatamente a mesma coisa Não muda nada Eu lembro do Apex, né? Eu lembro do Apex Quando o jogo lançou a primeira beta Realmente não estava lá das melhores Mas já... Já tinha... A gente já conseguia ver algum trabalho ali Eles foram trabalhando na quietinha Foi lançando novas betas E de beta pra beta Você viu uma evolução muito grande E essa última do... Do... Battlefield Faz seis, cinco, seis meses já que lançou E não mudou nada, cara E seis meses Parece que... Parece que isso é um desenvolvedor indie Que está trabalhando no jogo Então eu achei lamentável Eu acho que é um jogo assim que... Tipo, não vale nem a pena baixar, cara Nem pra testar Porque não tem nada Entendeu? Não tem modo nenhum Você não testa nada É o mesmo mapa Cara, que deprimente, velho Eu acredito que a gente tem que... A gente tem que valorizar nosso produto E se o jogo Ele não está jogado... Ele está... Tipo, ele... Meio que está... Está jogável, né? Digamos que está jogável Você lança assim pro público Eu acho que você está... Eu não sei se a intenção é jogar as expectativas do público lá pra baixo Tipo, vai ser isso aqui Entendeu? Você está jogando a expectativa no chão, mano É um jogo que eu estou esperando pra caramba Eu acredito sim que pode ser um grande sucesso Mas eu vejo isso aí... Parece que a própria desenvolvedora está falando Nem espera muita coisa Porque de seis meses pra cá Não mudou porra nenhuma Imagina daqui... Então daqui a mais ser... Se continuar nessa velocidade de trabalho Daqui a mais seis meses Não vai ter... Vai ter... Vai ter mais um mapa novo Então é isso aí, galera Essa aqui é a minha opinião sobre Battlefield Cara, eu acho que não vai... Eu vou deixar aí pra vocês baixarem Testarem, eu não vou jogar Eu vou deixar aí no link De onde é a gameplay Vou pegar uma gameplay da internet aí E postar pra vocês Que eu já assisti algumas E não gostei Mas... Vamos esperar esse jogo aí pro ano que vem Se bem que... Cara, eu acho que quando esse jogo Lançar, o Warzone Mobile Já vai estar ali O Apex vai estar muito Muito hypado Muito no topo O Warzone provavelmente Já vai estar pra sair E eu acho que Esse Battlefield aí Vai correr muito por fora, mano Vai ser um público muito Vai ficar muito nichado Vai estar difícil, cara Olha aí Vai ser difícil competir Nesse mercado aí, cara Eu sei que vocês estão aí com Com o Apex também, né Mas... O Warzone tá vindo aí, mano Apex tá vindo muito pesado Cara, vai ser muito difícil Competir com esses jogos Muito difícil Se bem que a pegada do... A pegada do Battlefield é diferente, né Mas mesmo assim Olha Eu acho melhor vocês se apressarem Eu acho que a pegada do... Eu acho que a pegada do...